Levei meus amigos pra comer camarão pela primeira vez, e veja no que deu. Até aí tudo bem, até que ele começa a dançar. E uma moça fica interessada nele. Chama ela, Gira! Chama ela, Gira! Ela não quer não. Eu quero! Vai lá, chama ela. Eu te beijei mesmo, gostei. Gostou mesmo. Gostou mesmo. Quer ver? Eu dou um beijo nela. Eu queria ter a energia do Gira. Ele fez um car de duas horas, surfou oito horas seguidas e ainda tem tempo pra namorar. Esse homem é uma máquina. Ele faz tudo!